O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A paz esteja convosco, depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado, então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instante? Vamos cantar novamente o refrão do Salmo? Você pode fechar os teus olhos, colocar a mão sobre o teu coração. E por um instante pedir ao Senhor que a palavra, que não é apenas uma letra escrita, mas o próprio verbo que se fez carne, e segundo o Evangelho de São João, habitou entre nós. Que essa palavra possa dar fruto no teu coração. Você pode, por um instante, com os teus olhos fechados e a mão sobre o teu coração, pedir a Jesus, Jesus, fale ao meu coração. Jesus, eu preciso de uma palavra, Senhor. O Senhor sabe o que para mim é necessário no dia de hoje. Fala ao meu coração, Senhor. Cante de todo o teu coração. Mais uma vez, dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Mais uma vez, dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Cante mais uma vez, pode ser mais forte. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Canta forte. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Reconheça a misericórdia do Senhor. Cante, eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Ainda mais uma vez, dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Cante mais uma vez, dá graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Eterna é a sua misericórdia. Amém? Ixi, misericórdia. Amém ou misericórdia? Amém. Amém e misericórdia, né? Alguém sabe que festa que nós estamos celebrando nesse domingo? Alguém sabe que festa nós estamos celebrando nesse domingo? Vamos dizer bem junto. A festa da misericórdia. Um, dois, três e... Para quem não sabe, Certa vez, Jesus se revelou a uma santa da igreja chamada Santa Faustina. E numa visão ela viu Jesus misericordioso. Jesus que tinha as marcas da paixão Que com uma mão abençoava o seu povo Com a outra tocava no seu coração chagado. E deste coração jorravam sangue e água. Sinal da sua misericórdia. É exatamente esse quadro que nós temos aqui. Jesus quando se revelou a Santa Faustina Ele pediu para que ela contasse dessa visão Para um pintor que pudesse reproduzir esse quadro. E o coitado do pintor tentou por várias vezes reproduzir E toda vez que ele apresentava o quadro para ela Santa Faustina dizia Não, mas não é isso. Era muito mais bonito do que isso. A visão que eu tive era muito mais extraordinária do que isso. Jesus tinha uma afeição muito mais bonita. Ele estava muito mais glorioso. Os raios que saíam dele eram muito mais iluminados. Mas acontece que era algo parecido com isso que Jesus queria mostrar. E quando Jesus se revelou misericordioso à Santa Faustina Ele não apenas pediu o quadro E não apenas pediu a devoção à misericórdia. Mas Jesus pediu que No primeiro domingo após a Páscoa Fosse celebrada uma festa em honra à sua misericórdia. É exatamente a festa que nós estamos celebrando hoje. E presta atenção numa coisa porque O Senhor prometeu graças especiais para essa festa. Graças especiais para quem pedisse a misericórdia dele nesse dia. Eu queria Para que você entendesse a profundidade disso Lê a promessa de Jesus para nós. Olha o que o próprio Senhor diz no diário de Santa Faustina. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo Para todas as almas Especialmente para os pecadores Olha o que Jesus diz Nesse dia estão abertas as entranhas da minha misericórdia Derramo todo um mar de graça Sobre as almas que se aproximam Da fonte da minha misericórdia A alma que se confessar e comungar Alcançará o perdão das culpas e das penas Nesse dia estão abertas todas as comportas divinas Pelas quais fluem as graças Que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim Ainda que seus pecados sejam como escarlate Olha o que Jesus está dizendo Que de modo muito particular nesse dia Nessa festa dedicada à misericórdia As comportas do céu O lado aberto de Jesus Do qual jorra sangue e água Está escancarado em direção a nós Existem graças especiais Para todos os pecadores Que se aproximarem de Jesus misericordioso Nesse dia E é extraordinário Porque justamente na festa da misericórdia No domingo da misericórdia Nós contemplamos no Evangelho Uma pessoa que fez uma experiência Muito profunda com a misericórdia de Deus O Evangelho nos diz O Evangelho de São João nos diz Que em certa ocasião Os discípulos estavam com muito medo Tinha sido logo após a crucifixão de Jesus Eles viam que Jesus tinha passado Eles viram como Jesus tinha morrido E eles estavam com medo Porque se os judeus Ou as autoridades daquela época Fizeram aquilo com Jesus Que era conhecido Que era considerado um grande profeta Quanto mais não poderiam fazer Com aqueles que eram os discípulos dele E com muito medo Eles se trancaram em uma sala Que eles costumavam se reunir Uma sala chamada cenáculo E quando eles estavam com muito medo Reunidos De repente A palavra diz que Jesus Ele entra naquela sala Mas como é que estavam as portas Daquela sala? Como que estavam as portas? Fechadas Alguém aqui tem o poder De entrar em portas fechadas? Das crianças Alguém aqui consegue Atravessar uma porta fechada? Sim ou não? Ah, porque se conseguir Me conta como é que faz Eu quero saber também Mas a palavra diz Que Jesus entrou Apesar de as portas Estarem fechadas Por quê? Porque o corpo de Jesus Já não era mais como o nosso O corpo de Jesus Estava entre algo natural E sobrenatural Estava entre algo Terreno E celestial Porque em outra aparição Se eu não me engano Na quinta-feira da semana passada Nos disse que Jesus Comia com os discípulos Como pode um corpo Que é capaz de comer Mas ao mesmo tempo Atravessa paredes Acontece que o corpo de Jesus Já era um corpo glorioso Era um corpo ressuscitado Meu irmão, minha irmã Deixa eu te dizer uma coisa Esse corpo que nós temos aqui Material Sujeito a doença Sujeito a A enfermidade Sujeito a Ficar deteriorado A envelhecer A passar com o tempo Esse corpo tem prazo de validade O Senhor destinou para nós Um corpo glorioso Como o dele estava Nessa aparição E ele entra E ele diz para os discípulos A paz esteja convosco Imagina você estar num lugar As portas estão fechadas E de repente Entra uma pessoa naquele lugar A palavra diz que aqueles discípulos Estavam com medo De repente Entra uma pessoa no lugar Cujas portas estavam fechadas Eu fico imaginando Que eles ficaram com muito mais medo E pensaram que talvez fosse um fantasma Uma assombração Um espírito Ou algo do tipo Só que Jesus No mesmo momento Apresenta As suas chagas A mão que tinha sido Perfurada pelo prego O lado que tinha sido Atravessado pela lança E naquele momento Jesus deseja E derrama sobre eles O Espírito Santo E confia A sua misericórdia A cada um daqueles Que estavam ali Mas a palavra nos diz Que Entre aqueles que estavam ali Tinha um que não estava Chamado Tomé Quem aqui já escutou Falar de Tomé Levanta a mão Pode abaixar A maioria de vocês E Tomé Na verdade Muito mais que uma pessoa Tomé virou um adjetivo Porque toda vez Que nós temos Alguma falta de fé A gente fala assim Padre Ah é que eu sou meio Tomé Eu só acredito vendo Eu só acredito Se eu tocar Chega uma pessoa E fala pra você Nossa olha Tem uma notícia muito boa Aquela pessoa mudou Aquela pessoa se converteu Olha Aquela pessoa que era uma pessoa Tão ruim Ela está mudada Ela está transformada Ela é uma pessoa nova A primeira coisa que você fala Não Eu sou meio Tomé Eu só acredito vendo Mas acontece que Tomé Não era tão medroso assim Tomé Era como qualquer um de nós E é interessante porque Se os discípulos Estavam dentro de casa Trancados Porque estavam com medo E Tomé Estava do lado de fora Quer dizer Que ele não tinha medo Quer dizer Que ele não estava Preocupado com a perseguição Quer dizer Que ele não estava Preocupado com o que Poderia acontecer com ele Mas acontece que Os discípulos Que tinham tido Aquela experiência Com o Jesus ressuscitado Que tinha mostrado As mãos chagadas Tinha mostrado O seu corpo glorioso Para ele Os discípulos Chegaram para Tomé E disseram assim Olha Nós vimos o Senhor E Tomé Naquele momento Eu acredito que ele Tenha pensado Mas espera aí Se eles tiveram Uma experiência Eu também quero ter Eu só acreditarei Que é o Senhor Se eu tiver a experiência Que vocês tiveram Se eu puder enxergar Como vocês enxergaram Se eu puder tocar nele Como vocês puderam tocar Meu irmão, minha irmã Mais do que Tomé Tomé ser uma pessoa Sem fé Mais do que Tomé Ser uma pessoa Que precisava tocar Para ver Como nós normalmente dizemos Tomé era uma pessoa Como nós Que precisava De uma experiência Tomé disse Se eu não vir As marcas Dos seus pregos E não tocar As suas mãos E o seu lado Eu não acreditarei Irmão e irmã O que é que Tomé Tem para nos ensinar No dia de hoje? Não é que nós Precisamos sempre Tocar para ver Na festa Da misericórdia Tomé Vem nos ensinar Que é necessário Para que nós Criamos no Senhor Que nós tenhamos Uma experiência Com Ele Tomé Tomé não queria Nada mais Nada menos Do que ter Uma experiência Com Jesus Ressuscitado Tomé já tinha Visto Cristo morto Tomé já tinha Visto Cristo crucificado Mas ele precisava Ver Ele precisava Experimentar O Cristo glorioso O Cristo ressuscitado Não é apenas Uma questão De falta de fé Mas é uma questão De termos Experiência A verdade É que muitos De nós Às vezes A gente passa Um dia Após o outro E a gente vem Para a Santa Missa E a gente volta Para casa E na outra semana A gente vem Para a Santa Missa E a gente volta Para casa E a gente vem Para um retiro E a gente volta Para casa A gente escuta Uma pregação A gente volta Para casa E nada muda Porque nós não estamos Tendo uma experiência Com Deus Nós não estamos Tendo uma experiência Com Deus Que está vivo Com Deus Que permite Que aponta Para o seu coração Que foi atravessado Com a lança E diz para você Venha ter uma experiência Comigo Venha ter uma experiência Com a minha misericórdia Seria muito fácil Para Tomé Simplesmente escutar E dizer Ah eu acredito em vocês Tá bom Ele deve estar vivo mesmo Mas quando Tomé Tomé viu Foi algo diferente E é extraordinário Porque Tomé disse Que precisava ver E que precisava tocar E Jesus é tão misericordioso Mas tão misericordioso Que ele já tinha aparecido Ele não precisava aparecer de novo Mas a palavra diz que Oito dias depois Daquele fato Jesus aparece de novo Naquela sala E daquela vez Tomé estava presente Jesus entra naquela sala E ele diz A paz esteja convosco Ele olha para Tomé Eu fico imaginando Aquela cena Tomé que tinha pedido Eu quero ver Eu quero tocar Eu quero ter uma experiência Com ele Jesus olha para Tomé E fala assim Tomé Põe aqui o teu dedo Tomé Toca o meu lado aberto Olha as minhas mãos Vede Sou eu Sou eu Aquele que você viu crucificado Aquele que você viu morto Sou eu Eu estou vivo Toca Toca no meu lado aberto Toca no meu coração Estende a tua mão Não seja incrédulo Mas fiel Seja um homem de fé Meu irmão, minha irmã Qual que é o convite Que o Senhor faz para nós Nessa festa da misericórdia Que você toque o Senhor Não basta Que você diga Que você acredita Não basta que você diga Que um dia você ouviu falar de Jesus E parece que ele está vivo Você ouviu falar de Jesus E parece que ele é amor Você ouviu falar de Jesus E parece que ele perdoa pecados Parece que ele é misericordioso Não Não parece não Ele é Só que para que você entenda isso É necessário que você tenha uma experiência É necessário que você se permita Estender a tua mão Talvez a tua mão cheia de incredulidade Como Tomé Talvez a tua mão cheia de pecados Como Tomé Mas estenda E toque O lado de Jesus O nosso Senhor Jesus Cristo Ele é um Deus Que se apresenta a nós Ele é um Deus Que se revela a nós Ele é um Deus Que quer ser amigo Ele é um Deus Que se permite ser tocado Percebam uma coisa irmãos A visão que se tinha de Deus Naquela época Era de que Deus Era alguém muito distante Era alguém que estava lá no céu E que não poderia Intervir aqui na terra Mas Jesus é um Deus Que se revela dizendo Ei Toca O meu lado Toca As minhas mãos Eu sou um Deus Acessível Eu sou um Deus Que posso falar com você Como se fala um amigo Eu sou um Deus Que Te permito Que você se aproxime De mim Para falar do teu coração Para dizer dos teus pecados É extraordinário Porque as crianças Vão receber hoje Um presente Muito, muito, muito Precioso Que é a Bíblia Tem criança aqui Sim ou não? Avião? Tem criança aqui Sim ou não? Ih, acho que não vai ter presente Nenhum não Eu vou tentar Uma última vez Quero ver vocês gritando Bem, bem, bem forte Tem criança aqui Sim ou não? Sim Agora acho que dá Para dar o presente Vocês vão receber No dia de hoje Muito mais do que um livro Hoje vocês vão receber a Bíblia E junto com a Bíblia Na Bíblia Vocês vão receber um amigo Toda vez que vocês Tiverem uma dúvida Vocês podem abrir essa Bíblia E vão encontrar ali Uma resposta Toda vez que vocês Quiserem falar com Deus Vocês podem falar com Deus Através da Bíblia Quando nós rezamos Nós falamos com Deus E quando lemos a Bíblia É o próprio Deus Que fala com a gente O nosso Deus É um Deus Que se permite ser tocado E a pergunta que eu faço é Qual que foi a experiência De Tomé Quando ele tocou O lado de Jesus O que será que ele sentiu? O que será que ele experimentou? A experiência com a misericórdia É algo que não é muito fácil De se explicar A palavra misericórdia É algo que não é muito fácil De se explicar A palavra do hebraico Hesed Quer dizer um amor interior Um amor de entranhas Algo visceral Algo que vem de dentro Algo que é muito forte Algo que vem de dentro Para fora E como que um impulso interior Que não dá para dizer Exatamente o que é Quando se traduz Para o grego A palavra em grego Também é algo Que não tem um comparativo Em português Porque é algo muito forte É como que um movimento interior Da parte de Deus Em direção a nós Como que se Deus Se inclinasse em direção a nós Como se Deus Se debruçasse em direção a nós E segundo o diário De Santa Faustina Deus que se debruça Sobre o pecador Escuta uma coisa Seria muito fácil A gente entender Que Deus se debruça Sobre os santos Porque os santos Agradam a Deus Mas acontece Que nós estamos falando De uma misericórdia Onde Deus se debruça Sobre o pecador Sobre eu Sobre você Que hoje somos Tomé O incrédulo O sem fé O pecador Não é apenas Tomé Do evangelho de São João Não Tomé sou eu E é você E Deus se inclina a nós Eu fico pensando Que quando Tomé Tocou no lado de Jesus Na misericórdia de Jesus Ele teve uma experiência Que não tinha Como dizer Dessa experiência Não tinha o que falar Ele ficou atônito Ele não tinha o que O que expressar E a única coisa Que ele sabe dizer É Meu Senhor E meu Deus Vamos repetir juntos Meu Senhor E pode ser mais forte Meu Senhor E meu Deus Essa é a experiência De Tomé E é por isso Que não é da liturgia De hoje Mas São Paulo Em uma de suas cartas Nos diz que O amor de Cristo Nos impele Nos constrange Nos movimenta Também é uma palavra Em grego Que não tem uma tradução Certa para o português Porque é algo Que realiza em nós Que não dá para dizer O que eu quero Que você entenda Meu irmão Minha irmã É que a misericórdia De Deus Não é algo Para ser dito Não é algo Para ser escutado A misericórdia De Deus É algo Para ser provado E por isso Que o convite Do Senhor Para nós É que nós Nos aproximemos Da sua misericórdia É que nós Nos aproximemos Dele E com ele Tenhamos uma experiência Coloca a mão Sobre teu coração E repita comigo Essa oração Senhor Jesus Eu preciso Ter contigo Uma experiência Diga assim Eu quero Ter contigo Uma experiência Presta atenção Numa coisa Os apóstolos Daquela Aparição Viram Jesus E tiveram fé Quando Jesus Volta Jesus permite A possibilidade De Tomé Tocar E ter fé Mas e para nós Que não vemos E para nós Que não podemos Tocar Fisicamente Como que podemos Ter fé Jesus respondeu Para Tomé Tomé Você acreditou Porque você me viu Bem-aventurados São aqueles Que creem Sem ter visto Sabe em quem Que Jesus pensava Em mim E em você Tomé É muito mais Feliz Do que você São aqueles Filhos Que estão na missa Das nove e meia Do santuário Mãe dos aflitos Porque eles podem Crer Sem mesmo Ter visto Eles podem Crer Sem mesmo Ter tocado Eles podem Ter uma experiência A partir da fé Porque afinal de contas A fé É a certeza Daquilo que não se vê Porque a fé Pode tocar Aquilo que os sentidos Não podem Meu irmão Minha irmã Jesus está E ele se apresenta A você Nesse final De semana Exatamente Como nós vemos Nesse quadro Com uma mão Pronta Para te abençoar E a outra mão No coração dele Como quem diz Vem Toca Porque no meu coração Você encontra Descanso Para todas as tuas Feridas Porque no meu coração Você encontra Perdão Para todos os teus Pecados Porque no meu coração Você encontra Acolhimento Para todas as tuas Misérias Porque no meu coração Eu não te vejo Como alguém Fraco Como alguém Infiel Como alguém Sem fé Mas toca Porque essa experiência Pode transformar A tua vida Amém? Deu para entender Irmão? Sim ou não? Quem aqui Quer ter uma experiência Com a misericórdia de Deus Levante a mão Pode abaixar Nós Temos a possibilidade De tocarmos Jesus Pela Eucaristia Infelizmente Por diversas razões Nem todos Podem se aproximar De Jesus Da Eucaristia Mas a tua fé Pode te permitir Que você se aproxime De Jesus E deixar que Ele Toque o teu coração Amém? Que a experiência Com a misericórdia Possa te fazer Exclamar Como Tomé No dia de hoje Meu Senhor E meu Deus Para terminar Vamos repetir a oração Que Jesus ensinou A Santa Faustina Jesus Eu confio Em vós Bem forte Jesus Eu confio Em vós